Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joy Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Galerinha, chegando com mais um vídeozão monstro pra vocês, tá? No vídeozão de hoje a gente vai tá fazendo vários testes em jogos Com a nova configuração que a gente montou, tá? Com a nossa placa mãe da Ruananzi A X99BD4 com o Xeon E5-2620V3 E a nossa placa de vídeo GTX 960 de 4GB, beleza? Gente, é novo por aqui, acabou de cair de paraquedas E curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo Já vem aí no cantinho, se inscreve no canal Ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Galerinha, antes de começar aqui os testes em jogos Eu vou abrir aqui o GPU-Z E vou abrir também o CPU-Z Pra gente mostrar as configurações pra vocês Pra vocês terem realmente certeza que eu tô usando essas configurações Que eu falei pra vocês, beleza? Gente, já abriu aqui o GPU-Z, tá? Já mostra aqui pra gente que realmente é uma GeForce GTX 960, tá? Tá aqui o chipset dela Tem uma tecnologia de 28 nanômetros É uma placa de 2015, beleza? Da marca Colorful Tem 1024 CUDA-COLES É uma placa de vídeo que tem 4GB VRAM GDDR5 da Samsung, beleza? Tem 128 bits E os drivers estão bem atualizados, tá? Vindo pra cá, pra parte de sensores Mostra todas as informações também Dito isto Agora a gente vai pro CPU-Z Pra gente mostrar as configurações do nosso processador Pra cá de vídeo e memória, beleza? Gente, aqui já fala que é um Xeon, tá? E5-2620V3, tá? Tem um TDP máximo aí de 85W Tecnologia de 22 nanômetros Beleza? É o croc aqui, ó 2.4, tá? Mas ele, se você fazer um lock turbo boost, né? Ele vai subir mais, tá? É, tem 6 núcleos e 12 tweds A placa mãe, ó Ronanzi X99-BD4, tá? Ó Chip 785, beleza? B85 Memórias RAM 16GB de memória RAM DDD-R4 É, tá sendo usado na frequência de 1800MHz, né? Por aí E tá em Dual Chain, beleza? Mais algumas informações aqui E aqui as informações da nossa placa de vídeo Como eu havia mostrado pra vocês, beleza? Gente, dito isto Agora a gente vai pros testes em jogos, beleza? Então, gente Nesse vídeo em específico É... A gente vai testar essa configuração Só em um jogo Que vai ser esse jogo aqui, ó Call of Duty Warzone, beleza? Vou testar aqui no módulo ressurgência E no módulo Batalha Royale, beleza? Dito isto Eu vou mostrar pra vocês As configurações que eu estou usando É... Tô usando aqui a tela, ó Resolução 1366x768 E a qualidade aqui, gente, ó Vai tá assim, ó Algumas coisas no baixo, normal E aqui, ó Transmissão de textura Sob demanda Vai tá alta qualidade, beleza? Essas são as configurações Que eu tô usando Dito isto Vamos para a gameplay, beleza? Então, gente Já estamos aqui na parte do helicóptero, tá? Uma das partes mais pesadas aqui do jogo Digamos assim, né? A parte de queda livre Determinando o ponto de encontro É a exurgência O que é que está chegando na sua posição? É melhor começar com ele É dia de pagamento, pessoal Marquei todos os dias Aí os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que lida a todos Ajuda a trazer os caíros Soldado inimigo convertido Gente, estamos pegando uma média de 65 FPS, tá? Tá usando mais de 11 GB de memória RAM Processador sendo usado aí 53% de uso, né? Braca de vídeo sendo usado 97% de uso, beleza? A virrando a placa de vídeo A placa de vídeo está sendo usado 3,5 GB, beleza, gente? Fui atingido Já era E é isso aí, gente Conforme vocês podem ver O jogo está rodando de boa Média de 75 FPS, tá? E vamos continuar jogando aqui Aqui R gema amando de boa E a gente se vê E trata de boa E olha Então estamos todos aqui, reacupar na zona escura. Colega de esquadrão remobilizando. Já era meu querido. Ataque aérea de previsão inimigo. Cuidado. Ataque aérea de previsão inimigo. Cuidado. O que é isso? Gente, estamos pegando uma média de 73 FPS, beleza? O jogo está muito jogável Está rodando lisinho, gente O jogo está rodando lisinho 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 Inscreva-se no canal 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 Inscreva-se no canal